E voltamos com mais uma gameplay de Phantom Brigade Vamos continuar aqui nossa campanha, nós estamos agora em um território novo A gente tá fazendo essa primeira missão aqui de libertar esse lugar aqui Estamos aqui com os nossos novos recrutas Eva Jacobson, Ida, Ulfson e Gerd... Não, esse aqui é o Zulu, esse é o Charlie Esses são os novos recrutas O Ida não sei o que e o Eva O resto são os mechas que a gente conhece como sempre Eu só fiz umas alterações aqui no Tatenoyusha Ele tá full flash apesado E ele tá com um fuzil de rajada Muito bom esse fuzil de rajada Eu tava testando E eu preciso trocar os itens do Gari segundo, galera Preciso colocar uma minigun no Gari Minigun, na minha opinião, é melhor do que uma arma nível 9 de face O discípulo tá tranquilo, não precisa trocar muita coisa O Kuroi Kenchi eu não vou usar nessa missão E o nosso lançador de mísseis, o Putin segundo, tá vivo ainda Vambora Let's go Beleza Essa é uma simples missão bem fácil, né Os inimigos dessa região são nível 11 por aí Mas eles não são muito fortes, cara Cadê? O discípulo tá bem aqui já esperando pra meter tiro, cara Tá bloqueado, tá bloqueado Esse cara vai vir pra cima Tá, esse cara vai vir pra cá Eu vou me mover pra cá Me movendo pra cá Alcance Bloquear Acho que me movendo pra cá É o melhor que eu posso fazer Que é meter tiro nesse cara aqui, mano E eu tenho que... Só que eu tenho que matar ele antes De ele me matar Esse que é o problema, né Vamos meter tiro de laser nesses caras aqui Enquanto eles tão atirando na gente A gente se defende aqui Eu acho que a gente tem condições de se defender aqui Vem pra cá Tata no Yusha Mete tiro nesse cara aqui Com sua metralhadorazinha Mete tiro nesse cara aqui Nem que tu tenha que superaquecer no processo Que é esse o problema Deixa eu me defender aqui com o escudo Deixa eu ver Me defendo Aí vou pra trás da casa Metralhadora, metralhadora Vai funcionar Cadê o... O rapaz dos mísseis? Eu acho que eu vou deixar esse personagem Bem safe aqui O nosso... O nosso... Lançadorzinho de mísseis O Putin Ou eu movo o Putin pra cá? Acho que eu vou mover o Putin pra cá Na real vou deixar o Putin parado Vambora Beleza O laser já tá comendo os caras ali Do outro lado Tá pegando os dois O discípulo já arregaçou aqui O Tata no Yusha... Ih, já foi Inimigo já morreu aqui, galera Discípulo e Tata no Yusha Acabaram com aquele inimigo ali Já era Morreu Acabou Vamos vir pra cá Tá aqui A gente enche o maluco de tiro Piu, piu, piu Morreu Ahn... Os mísseis Acho que já dá pra gente atirar em outros inimigos, né? O Garita com a metade da vida já, galera Tadinho dele O personagem já tá todo quebrado, velho Ahn... Ali tá ok Aqui eu preciso matar esse cara aqui que tá atirando em mim Ahn... O Tata no Yusha Tata no Yusha Naofumi É... Eu preciso Dar uns tiros nesse inimigo aqui, cara Aquele inimigo ali não morre, não? Vamos parar na frente do inimigo aqui Dar uns tiros no desgraçado Defender... E depois dar uns tiros nele Acho que a gente consegue É... Eu não quero atirar nesse inimigo aqui, mano Quero atirar naquele outro Ele não morreu ainda, o cara que tá no chão Acho que ele vai morrer Ahn... Vem pra cá, robô Putinzinho Vem pra cá Joga uns mísseis ali Joga uns mísseis aqui Vambora Beleza, matou Vai Tata no Yusha Atira Boa Arma de rajada Deu certo Aqui não morreu ainda Mas a gente tá matando com laser Tá vendo esse o problema, galera? Arma de feixe não é ruim Mas tem que trocar Não tá matando Se não tá matando Tem que trocar Esse é o problema Dessas armas de feixe Elas não são ruins Mas como não tá matando o cara Eu tenho que trocar ela Ahn... Eu vou encher esse maluco de tiro aqui Ele vai parar aqui Ele vai tomar um monte de tiro Pelo lado aqui Manda a missa naquele cara ali Ele vai dar a volta Manda a missa nesse aqui E vem pra cá Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Pra gente Evitar Tomar tiro Tata no Yusha Pera Esse aqui tá crashing Mas ele vai morrer? Eu tenho sempre essa dúvida Tipo O jogo ele fala Unity is crashing Eu sei que o cara vai morrer Que ele meio que tá quebrando Essas coisas, sabe? Mas assim Vai morrer ou não vai? Eu vou passar aqui Eu vou dar umas metralhadas No cara aqui Se ele morrer Ótimo Se não morrer Ele ferrou comigo O jogo Vamos lá Ó Levantando Dá uns tiros nele Boa Matou Tata no Yusha matou Necanauta sofreu concussão Ih, o cara derrubou O meu O Putin segundo Caiu aqui, mano A gente derrubou O do inimigo E caiu Caramba Droga, hein? Holy shit, man Holy shit, man What the fuck, man Eu vou vir 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 para cá E vou ficar atacando leiso nesses inimigos aqui Como que derrubaram o nosso lançador de mísseis, cara? Ah, vamos vir para cá Acho que é isso, mano A gente vai dar uns tirinhos aqui nele Talvez ele morra Depois disso eu não sei o que fazer Acho que é melhor fazer só isso, na moral Andar até aqui com esse cara aqui Vamos lá Vamos ver Tá morrendo aqui Para de atirar no meu mecha Passei pelo laser aqui do gari É, o gari não vai matar esse cara aqui por enquanto Ih, pegou o laser Esse cara destruiu o meu mecha aqui, mano Porque eu fiquei em dúvida agora Acho que esse cara vai morrer agora, né? Não tem muito o que fazer, né? O laser não pega no cara que tá ali Isso é fogo, mano Tipo, o feixe não tem virada, né? Aqui não tem como acertar o maluco, não Acho que é impossível Deixa eu ver É impossível Vamos lá Ah, tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá tomando tiro de... Morreu Conseguimos terminar o cara Antes da gente... Sai, maluco Para de tacar le... Acertaram o put segundo aqui, mano Tá acertando teu amigo no chão, gari Não faz isso, não Caramba Acertou o putinzinho ali no chão, cara Beleza Ainda bem que só o Mecha sofreu concursão Ainda bem mais ou menos, né? Ainda bem mais ou menos Hum... Esses blindados experimentais eu não quero, não Eu vou me desfazer de todos eles Eu vou... Pera aí É Nox leve? Nox leve Nox leve Perna flecha eu não quero, não Eu vou pegar esses... Fuzil de atirador Vou me desfazer Hum... Braço flecha Vou me desfazer também Olho vivo nível 11 Não, quero não Já fizemos uma base aqui tranquilo Tranquilinho Hum... O que é? Pera, o que é esse aqui que eu pausei? Tá vindo aqui o grupo de operações especiais aqui, mano Eu vou ter que lutar contra eles Não tem o que fazer Aí é foda, hein, galera Pera, são só dois caras? Deixa eu ver um negócio aqui Puro e Kenshin Hum... Não, não Ah, esses Nox leve nível 11 Braço Peitoral Nox leve Beleza Deixar o braço dele branco mesmo Não tem problema não Eu não sei se eu vou levar o Kuro e Kenshin Acho que eu vou tirar o... Vou tirar o Put em segundo Eu vou levar ele Pronto Tira o Kuro e Kenshin Leva o Put em segundo Vambora Quer dizer, tira o Put em segundo E leva o Kuro e Kenshin Confundir tudo, cara Tá bom Elimine todos os inimigos Antes dos reforços chegarem Ok Meter laser aqui Zoom, 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 zoom Vai morrer tudo de uma vez Cadê o discípulo? Ahn... Pra cá Pra cima da pedra É o melhor ponto de... Snipera Cima dela Pedrita Lembrando Eu tô longe Eu tenho um chassi resistente Eu não vou precisar Eu não vou precisar Me preocupar Em tomar uns tiros na boca Ali, né Acho que eu não preciso me preocupar Em tomar uns tiros na cara Ali Vamos vir até aqui Com o nosso personagem Pra no próximo turno Já dar aquela brincadeira Fazer aquela brincadeira Vamos pular pra cá Com o Kuro e Kenshin Ih, tô preso na pedra, é? Olha isso Tô preso na pedra Correr Então se eu subisse naquela pedra Eu ia ficar preso Eu não sabia Não tinha a mínima ideia Ainda bem que eu não pulei na pedra, né? Vou correr pelo lado aqui Esse cara vai mirar em mim Ótimo Vou vir por aqui Vambora Vai, snipe aí, discípulo Piu, piu, piu Toma Nossa, discípulo Nossa, discípulo Muito bem, discípulo Ih, vai matar o gari Nossa senhora Dá um aperto no peito Quando esses mísseis acertam o personagem Dá um aperto no chest Quando essas coisas acertam o personagem Acho que eu vou é correr pra cá, mano Ou não, peraí Tá, Tenoyusha chegou aqui? Mete o tiro desse cara aqui Alcance ideal aqui Acho que tá bom Cara Como é que eu vou sobreviver esse cara aqui? Vou correr cá pra trás Pronto Eu acho que se eu começar a correr aqui pra trás Eu sobrevivo Não sobrevivo? Vou dar um tiro ali e vou voltar Nossa, eu tomei tanto míssel na cara De novo Porra Destruíram minha perna Ah, cara O cara quebrou minha perna, galera Tá morrendo Morreu Conseguimos Conseguimos Porra, mas o cara quebrou as pernas do meu Quebrou as pernas do gari, mano Que é o Bruce Metralhadora Torrent Metralhadora Vamos desfazer Braço Meiro Eu não sei se eu quero Esse negócio é versátil, né Que meca é esse? Esse meca aqui é o quê? Deixa eu ver um negócio Pera aí Metralhadora Torrent A gente vende Braço Baim Meiro Cara Tronco Meiro Eu acho que é bom pra É bom pra dissipação de calor Eu acho que eu vou pegar Braço Meiro Tronco Meiro O Que vou usar no gari Pra ele ficar um pouco mais parrudo Cadê? Tronco Meiro Ah, eu usei isso aqui, mano Acho que é bom pra dissipador de calor Esse negócio aqui Não Piora Piora a dissipação de calor, velho Ele tem uma proteção acima da média Não é? Talvez ele seja bom Hum Cara, eu preciso de dissipação de calor, galera Não compensa Senão eu usava Será que eu consigo fazer uma arma melhor pra ele? Deixa eu ver aqui em workshop Eu vou fazer uma minigun vulcan Eu não vou fazer Eu não vou fazer laser, não O laser é até bom Mas a minigun parece ser superior em vários aspectos Acho que eu vou tomar esse acampamento aqui, mano Que é bem no canto do mapa Tem um posto avançado aqui Tem um cume aqui Tem um abrigo Deixa eu tomar o acampamento aqui Enquanto eu tô recuperando os meus soldadinhos Vambora Vamos atacar rápido Não, peraí Deixa eu terminar de fazer a minha vulcan, né? 95, 98, 99 Aí pronto Fiz Vambora Fiz uma vulcan pesadona aqui Pra gente carregar no personagem Vamos lá Simplesmente acabou pra esses inimigos agora, tá? Essa arma aqui Simplesmente acabou pra esses inimigos Atordoamento Impacto Concussão Acabou, mano Acabou Muito fácil a dificuldade Acabou Eu vou tirar o Kuroi Kenshin E vou voltar com o O Putin em segundo Pra gente conseguir Dar uns danos maneiros aqui Pronto Os caras vão ter que sair do buraco Que eles estão pra enfrentar a gente Por causa da arma do gari, mano Fora de questão Ficar parado no canto Essa é uma daquelas cidadezinhas com Com defesa Vamos lá Já vou começar metralhando esse cara aqui Não vai sobrar nada Vai sobrar absolutamente nada dele, galera Eu acho que eu mato esse cara sozinho Eu não tô brincando Acho que o gari sozinho mata esse cara aqui Mas eu vou meio que dividir o dano Vou tacar a missa aqui Vou tacar a missa em todo mundo que fica parado Que é o certo É tacar a missa em quem fica parado Você tacar a missa em quem fica parado Pra poder maximizar o dano do Do missa Tate no yusha Pera, discípulo tá parado aqui, né? Porra, discípulo Sobe aqui Deixa eu ver um negócio Nossa, eu vou bater no meu amigo Tá bom Discípulo fica Quem não pode é o É o lançador de missa Lançador de missa tem que vir mais pra frente Depois que você vir aqui pra frente Você vem pro lado Sempre se movimentando Atrás das montanhas Pra não tomar tiro Acho que ninguém bate em ninguém aqui Ok E vamos pra cima desse inimigo aqui Ele não vai atirar na gente É um covarde Vambora Vamos lá, Gari Olha isso, galera A nova arma A nova minigun, galera A nossa nova minigun Adeus, inimigo Adeus Adeus O Gari Esmigalhou o inimigo ali Acabou Não sobrou absolutamente nada Não vai sobrar agora, né? A minigun é melhor A minigun é superior A tenoyucha Vem pra cima Atira aqui Depois atira mais uma vez Acabou, maluco Sobrou nada do cara Esmigalhou ele completo Ih, mano O discípulo não atirou, não Por algum motivo Eu não atirei com o discípulo E acho que é isso Vambora Ele tá atirando ali O minigun Nossa senhora Explodiu Acabou Explodido Já era Não sobrou nada, mano A nova minigun É muito superior ao laser Porque ela é nível alto Talvez um laser Do mesmo nível Fosse bom Sendo muito sincero Ah Dropou uma vulca Sacanagem, galera Dropou uma vulca, mano Ah, jogo Vamos pegar esse braço flecha Essa perna flecha Porque eu preciso deles No braço da minigun É o que eu preciso No momento E vamos se desfazer Dessa vulca aqui Pra recuperar O que a gente gastou Beleza Gesto de agradecimento A mulher me deu uma caixa Vamos abrir Cerveja da sorte Ah, vamos beber GG, mano Tá, aqui tá tomado, né Deixa eu vir aqui no gari Rapidão Braço da minigun É esse braço aqui Não O braço da minigun Vou colocar a flecha Que é mais leve E no peitoral Aqui na parte inferior Vai ser flecha também Pronto Deixamos ele um pouquinho Um pouquinho menos Menos pesado Eu queria deixar ele mais leve Eu queria um peitoral Que não fosse Tão pesado Mas assim O peitoral tem que ser forte Porque ele fica parado Se o peitoral Não for forte E aí Como é que fica Vamos pegar aqui O que sobrou aqui Pro 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 Putinzinho Ó Braço É o Bruce Eu acho que é uma boa Pra gente sobreviver mais A Aos tiros Não perder o braço Do míssel Sabe O resto tá ok Agora a gente tem que tomar Mais uma área aqui Mano Eu queria tomar Mais uma área aqui Antes de ir embora Aqui tem um posto avançado Eu não vou tomar Esse posto avançado Aqui Eu acho que eu vou tentar Tomar Aquele vilarejo Ali em cima Que é um vilarejo Da história Da história não É um vilarejo Objetivo Do jogo Chegamos Vamos entrar Rápido Aê Aqueles minutinhos De silêncio Pra ver se a gente Consegue chegar Mas a gente conseguiu Dá tudo certo aqui Não preciso trocar nada Nem ninguém Caramba Proteger estrutura Maluco Proteção Proteção de estruturas Proteção de estrutura Não é comigo Cara Eu não sou muito bom Em proteger estrutura Galera Dá pra eu meter tiro Nesses caras Aqui Piu 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 Daquele jeito Mais Assertivo Possível O foda É proteção De estrutura Proteção De estrutura Irmão Como é que eu vou Proteger Essa estrutura Aqui Não vai dar Eu vou ter que ir Pra cima Desses caras Aqui Vem pra cima Eles vão destruir Casa Vão destruir Casa Mas eu tenho que ir O gari Vai ter que ficar Bem aqui no meio Vai ser a utilidade Do gari Fica aqui no meio E metralha É isso Vamos lá Tatenoyusha Tá defendendo bem Os mísseis Bazucaram o maluco Aqui na metade Do caminho O gari Regaçou o cara Aqui A gente conseguiu Atravessar Que era o objetivo Principal O objetivo principal Que era passar por aqui Com o escudo erguido A gente conseguiu Passar por eles Com o escudo levantado Foi Sussa O problema Agora vai ser Matar os inimigos Que vão vir Pra cima da gente O problema Vai ser lutar Com esses caras Aqui Ó Esse cara vai levantar Mano Pera aí Eu vou tacar Mísseis Nesse cara Parado Aqui Agora Eu vou tacar A camisa Nesse cara Vindo pra cima Por enquanto Tá dando tudo certo Na missão Eu normalmente Quando eu tô gravando Vocês não sabem disso Mas Eu costumo Morrer Às vezes E ter que reiniciar A missão Porque às vezes Eu faço Uma escolha estúpida E acabo morrendo Acontece de vez em quando É raro Boa Matamos o cara ali Matamos os dois Três Só faltou um inimigo Só faltou um Galera Eu acho que nós Conseguimos Uai Deu um bug Aqui Ah Um dos prédios Históricos Foi Completamente Destruído Sinto muito Cara Eu não sou Do tipo Que preserva Prédios Históricos I'm so Sorry I'm so Sorry O discípulo Já pode Atirar Nesse cara Aqui Com a Sua arma Secundária Discípulo O inimigo Que tentar Pegar você Pelo lado Aqui Já tá Fudido Já tá Fadado Ao fracasso Aqui Pronto O nosso Amigo Míssel O Putin Zinho Mete Míssel Aqui E o Tatia No Yusha Tá Safe Atira Pode atirar Nas costas Do inimigo Aqui Vai dar Tudo certo Vambora Galera Toma Morreu Acabou Tomou Nas costas Acabou 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 A missão Pelo menos Só destruímos Um prédio Histórico Infelizmente Só destruímos Um Felizmente Só destruímos Um prédio Histórico Ai Cara E tamo Safe Tronco Flecha Hum Não Quero Não Braço Nox Leve Também Não Quero Não Tem Muito O que Fazer Aqui Não Vou Pegar Nada Não Porque Tem Um Custo De Budget Desfecho Seus Mecanaltas Estão Animados Após Uma Batalha Bem Sucedida E A Fadiga Após Confronto Não Tem Vez Ainda Com o calor Dos trajes Eles conversam Com civis Do lado De fora Da base Enquanto Aproveitam O ar Fresco Tá bom Uma mão Lava a outra A gente pode Ajudar Na construção Das casas Dos civis Acho que Dá pra Tomar Essa província Aqui nesse Vídeo Galera Sinceramente O nível De intensidade Aumentou A gente pode Tomar A base Vamos tentar Tomar A base Final Aqui É Nossa Vou tentar Tomar A base Final Dos inimigos Aqui GG Mano Impossível A dificuldade Impossível Bro Sério Impossível Pra cima De mim Pra cima De mim Você tá Empalhava Vambora Impossível Pra cima De muar Beleza Cadê O Gari Gari Já pode Começar Esmirilhando Quem tiver Aqui do lado Quem for Vim Pra cá Já esmirilha Com a Metralhadora Já vai Pegar Todo mundo Com a Metralhadora Já vai Acabar Com eles Ou os Inimigos Dali Vão Acabar Com a Gente Primeiro Deixa eu Pensar Eu Eu acho Que eu Posso Vim Muito Bem Pra Cá Pra Frente Ok Posso Correr Pra Cá Sem Problemas O Nosso Atirador De Mísseis Acho Que Aqui Aqui Tá Tranquilo Não Tá Atirar Mísseis Nessa Direção Não Tem Problema Acho Que Eu Já Posso Até Começar Começar A Meter Tiro Nesse Cara Aqui Já Posso Começar A Exterminar Vamos Lá Vamos Tentar Beleza Eu tô Conseguindo Acertar Esse Cara Que Metralhadora O Discípulo Matou Aquele Cara Ali Os Mísseis Tão Chegando Naquele Cara Ali Ele Vai Morrer Daqui A Pouco Morreu Praticamente Matamos Dois Mechas Logo De Cara Já Esse Mecha Aqui Esse Mecha Aqui Da Frente Tá Todo Quebrado Já Os Mísseis Vão Pegar Nele Ele Vai Sofrer Concussão O Mecha Nauta Vai Sofrer Concussão O Piloto Vai Sobreviver Não Concussão Galera Pra Quem Não Tá Ligado Acho Que Todo Mundo Percebeu Isso Já Não Tem Como Não Ter Percebido Concussão Nada Mais É Do Que O Cara Desmaiar Deve Ter Deve Ter Algum Balanço Dentro Do Mecha De Tanto O Cara Tomar Tiro Que Ele Desmaia Vou dar uns Tiros Nesse Cara Aqui E Eu Não Sei Pra Onde Ir Com Esse personagem Aqui Não Vou Vim Pra Cima Do Telhado Não Sei Algum Lugar Aqui Meter Missão Naquele Cara Que Acha Que Tá Protegido Lá Trás Vou Atirar Nesse Que Tá Aqui Na Frente E Vou Vim Pra Cá E Eu Acho Que Consigo Acertar Esse Maluco Aqui Que Tá Aqui Tipo Tá Vendo Tem Um Buraco Na Parede Tem Um Buraco Na Parede Galera Os tiros Vão Passar Pela Parede Aqui Vamos Ver Ó Míssel Chegou Aqui Entrou Em Concussão Os tiros Tão Pegando Nesse Cara Aqui Ih Não Tá Pegando Não Nesse Cara Aqui Pensei Que Os tiros Fossem Atravessar A Parede Acertar O Cara Mas Não Tá Opa Não Não Tá Não Tá Não Pensei Que Fosse Atravessar Mas Não Vai Não Aqui Acho Que Eu Posso Mirar No Cara Não Tem Que Continuar Mirando Aquele Cara Lá Com a Minigun Não Posso Trocar O Alvo Vou Vincar Pra Trás Agora Vou Vim Vim Aqui Pra Cima No Que Eu Subi Aqui Maluco Eu Vou Metralhar Esse Cara Aqui O Nosso Sniper Eu Queria Vim Pra Cá Mas Eu Vou Acabar Sentando Gari Pelas Costas Se Eu Via Pra Cá Será Será Que É Uma Boa Idéia Continuar Mirando Naquele Cara Lá Acho Que É Uma Boa Idéia Tá Bloqueado Aqui Se Eu Tentar Trocar Vem Pra Cá Eu 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 Vim Vim Pra Trás Vamos Ver Se Funciona Eu Quero Saber Se Esse Cara Que Vai Morrer Tá Tomando Tiro Tá Tomando Tiro Meu Deus Do céu O O Putinzinho Morreu O que Aconteceu Com ele Sofreu Concussão Beleza Ok Não tem Problema Mecanauta Sofrer Concussão É Normal Tinha Esse Cara Aqui Ainda Mano Tinha Esquecido Dele O Daqui Da Frente Parece Que Que Tá Meio Incapacitado O Daqui De Trás Tá Ejetando Tá Morrendo Ejeção Significa Que Ele Tá Morrendo Vou acabar Com Esse Maluco Aqui Cara Acho que Eu vou vim cá Pra frente Alcanço Ideal Vou meter Tiro Vamos ver Se funciona Nossa Mas Caramba Caramba Vou sofrer Concussão Também Não acredito Cara Sofri Concussão Com os Dois Personagens Com O Tata No Yusha E com O Pequeno Put Que Merda Velho Inimigo Escroto Cara Aquele Lá Vou Continuar Atirando Aqui Tá Bloqueado Aquela Merda Vou atirar Mesmo Assim Mesmo Bloqueado Mesmo Bloqueado Eu tenho Chance De acertar Ele Porque Pode Ser Que Eu Destruo O Terreno Esse Cara Aqui Tá Morto Beleza Consegui Agora A gente Atira Nele Nossa Mais um Sofreu Concussão Cara Só Sobrou Discípulo Contra Ele Agora Caramba Cara A gente Deu Tanto Tiro Que Algumas Torres Se Destruíram No Process Beleza Discípulo Tu Não Pode Errar Discípulo Tá No Alcance Ideal Vambora Morreu Vai Discípulo Não Erra Não Discípulo Boa Discípulo Minha Canalta Morreu Cara O Discípulo Foi o Último De Pé Mano The Last Man Standing I Am The One Who Lost Control But In The Next Man Standing Foda Discípulo Metralhadora Furacão Não Não Muita Coisa Que A Gente Possa Usar Aqui Eu Vou Só Me Desfazer Aqui Nox Leve Eu Quero Craftar Minhas Próprias Armas Ae Província Libertada Conseguimos Vitória De Lavada Os Invasores Foram Embora Com Rabo Em Tes Pernas Graças A Suas Manobras Decisivas E Usadas Várias Mensagens Chegam De Diferentes Oficiais Da Guarda Nacional Graças Pela Sua Contribuição Os Rádios Também Estão Sobrecarregados Com Mensagens De Comemoração Que Vão De Cidade Em Cidade Pela Região Todos Alegres Por Contribuírem Com A Expulsão Dos Últimos Invasores Caramba Vamos Participar De um Desfile Todo Mundo Se Recupera Bom É Isso Mano Mais Uma Província Tomada E Eu Vou Encerrar Por Aqui Galera No Próximo Vídeo Talvez Eu Tome Mid Body Que É Essa Daqui Pra Poder Fazer As Missões Que A Gente Desbloqueou Obrigado Por Terem Assistido E É Nossa Provincia Mais Uma Província Tomada Falou Tchau